Brasileirão, Série B 2021, décima rodada, terça-feira, 6 de 7, às 21h30, no Rei Pelé. O CRB de virada derrota o Botafogo por 2x1, CRB 2, Botafogo 1, seja o grande do jogo dessa partida. Canal FTC Nordeste, o canal do futebol. Inscreva-se no canal, dê seu like que é muito importante para o canal, deixe aí seu like. Este like é muito importante para o canal. Ative o sininho aí na opção toda e deixe seu comentário aí no vídeo que você está achando. Este é o canal UFC Nordeste, agradecendo a sua preferência neste canal. Seja sempre bem-vindo, atualizando sempre você sobre o futebol. Seja sempre bem-vindo, atualizando sempre você sobre o futebol. Seja sempre bem-vindo, atualizando sempre você sobre o futebol. Seja sempre bem-vindo, atualizando sempre você sobre o futebol. E aí Legenda por Sônia Ruberti